SG Gravações O teu lugar ainda fácil estar Mas os irmãos ainda estão orando Estão implorando pra você voltar No dia que você foi embora O Santo Espírito se entristeceu Também ao som daqueles belos hinos Que tu cantava desapareceu Lá no corão faltou a tua voz Faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida Enquanto tem vida volta, filho meu Talvez você ainda está pensando O Senhor Deus não me aceita mais Para o abismo estás caminhando És ovelha entre os espinhas A Bíblia diz que quem confessa e deixa Misericórdia alcançará De modo algum Jesus te lança fora Volte mesmo agora para o teu lugar No dia que você foi embora No dia que você foi embora O Santo Espírito se entristeceu Também ao som daqueles belos hinos Quem tu cantava Quem tu cantava desapareceu Lá no corral Lá no corral faltou a tua voz Faltou na banda o instrumento teu Hoje a voz Hoje a voz de Jesus te convida Enquanto tem vida volta, filho meu No dia que você foi embora No dia que você foi embora O Santo Espírito se entristeceu Também ao som daqueles belos hinos Que tu cantava desapareceu Lá no corral Lá no corral voltou a tua voz Voltou na banda o instrumento teu Hoje a voz de Jesus te convida Enquanto tem vida volta, filho meu Volta, filho meu Ouça a voz de Deus, meu amigo Que já louvou a Deus, que já pregou a palavra E encontra-se afastada Nesta tarde O Senhor está falando contigo Através desse louvor Aleluia Volte, filho meu S.G. Gravações Seja o nome do Senhor Aleluia S.G. Gravações Espírito Santo Espírito Santo Eu te amo e vi Espírito Santo Vem tocar em mim Pois a minha alma Tem sede de ti Espírito Santo Opera aqui Espírito Santo Espírito Santo O teu poder O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Minha salvação Resposta certa Na minha oração Espírito Santo Espírito Santo Consolador Espírito Santo Ancial de amor Espírito Santo Ancial de amor Espírito Santo Espírito Santo O teu poder O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Quer louvar Quer louvar a Deus Pela vida do meu amado irmão João Está acabando de chegar aqui Fazendo uma visita toda especial Está conosco aqui adorando E exaltando ao Criador Glória Aleluia Cante meu irmão Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Renova o meu viver Espírito Santo Espírito Santo O teu poder Relova o meu viver ESG Gravações Mais uma linda tração Me dedico pra todos os adoradores de Cristo Você, meu amado irmão Está adorando, está exaltando Juntamente com o irmão Ivan Vamos adorar O glória ESG Gravações Eu tenho fé em Jesus Que tudo vencerei Mesmo que passe na prova Com Ele suportarei Com Cristo eu vencerei E também tu vencerás Tenha fé em Jesus Que a vitória tu terás Com Cristo vencerei E também tu vencerás Tenha fé em Jesus Que a vitória tu terás Ao lado do meu Jesus Eu vejo que a vitória tu terás Mesmo sofrendo e chorando Com Ele eu quero ficar Com Cristo eu vencerei Com Cristo eu vencerei Que a vitória tu terás Eu vencerei E participo conosco em Jesus Que a vitória tu terás A irmã Alice No bairro Quintas Justamente com toda a família Ele avisa que estão em volume alto Com a gente Adorando e exaltando Ao Criador Irmã Alice Que Deus te abençoe Minha irmã Obrigado pela companhia E pela participação Aleluia Que a vitória tu terás Com Cristo eu vencerei Tenha fé em Jesus Que a vitória tu terás Com Cristo eu vencerei E também tu vencerás Tenha fé em Jesus E com Ele tu vencerás Canta assim Com Cristo eu vencerei E também tu vencerei E também tu vencerás Venha fé em Jesus Que a vitória tu terás Que a vitória tu terás Venha fé em Jesus Que a vitória tu terás Aleluia Exigir gravações A glória é para ti Senhor Aleluia Vamos continuar louvando Aleluia Exigir gravações Se eu pudesse Se eu pudesse conversar Com sua alma Eu diria Fique calma Isso logo vai passar Eu daria um conselho Chore mesmo E enquanto chora Aproveita pra orar Porque quem chora Para Deus é consolado Bem-aventurado E Deus não desamparará Ele mesmo enxugará Tuas lágrimas E por toda tua vida Ele vai te abençoar E calma Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Eurivan Canta para tua alma Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Eu dedico esse retorno pra tua alma Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha Que você é estrangeira O teu lado não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E com toda tua espera Deus vai te recomeçar Calma, meu irmão Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Meu irmão, canta para tua alma Calma, calma Não se preocupe Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha Que você é estrangeira O teu lado não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta Não vai mais me preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E com toda tua espera Deus vai te recomeçar Calma, calma Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Eu dedico esse louvor pra tua alma Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Meu irmão, canta para tua alma Eu não sei o que você está passando nesses últimos dias O que está te deixando preocupado Cabisbaixo, abalado Mas nesta canção Deus fala contigo Calma, meu filho Fica quieto Eu sinto contigo Eu te escolhi Se a tempestade vem sobre o teu barco Eu estou contigo no barco Então tu é vencedor Calma, meu irmão Fica tranquilo Confia no Senhor Glória, aleluia Cante, cante, cante Calma Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Eu dedico esse louvor pra tua alma Calma, calma Não se preocupe Fique calma Calma, calma Meu irmão, canta para tua alma Pode adorar Pode glorificar Eita glória Aleluia Só quem pode dar um bravo de glória Que vem forte pra Jesus Aleluia SG em gravações SG em gravações Há um lugar Há um lugar De descanso em ti Há um lugar De refrigério em ti Há um lugar Onde a verdade reina Este lugar é pro céu Este lugar é pro céu Há um lugar Há um lugar Onde as pessoas Não se influenciam Há um lugar Onde o osso Teu espírito Há um lugar De vitória Em meia guerra Este lugar Este lugar é pro céu Este lugar é pro céu Esse lugar é do Senhor 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 Há um lugar Onde a inconstância não me domina Há um lugar Onde a minha fé é fortalecida Há um lugar Onde a paz é quem governa Esse lugar é do Senhor Há um lugar Onde os sonhos não se abortam Há um lugar Onde o temor não me enjece Há um lugar Onde que se perde Aqui se ganha Esse lugar é do Senhor 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 É assistir gravações Esse lugar é do Senhor 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Vamos por agora ficar o nome do Senhor S.G. Gravações Aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia como qualquer outro Estava cansado Sem força desanimado Decidindo largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte o papimá Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar E assistir gravações Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia como qualquer outro Estava cansado Estava cansado Sem força desanimado Decidindo largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil Não pare Não pare Ele está vendo Hoje eu estou nas tuas lágrimas E mandou o que falar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede 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 Você pensou em desistir Você pensou em desistir Não desista Continue Adorando esse Deus Tremendo Fazendo a obra de Deus Ele tem bênção Ele tem vitória Pra você Ele quer te honrar Oh glória Aleluia Adore, adore Adore, adore Exalte ao nome do Senhor Ele é tremendo Ele é poderoso Ele é o que tem Ele é o que clore Ele é o que sustenta Ele é o que orienta Ele é o que comanda Ele está conosco Ele está contigo Cante com o irmão Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o varal No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o varal No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Manda um abração especial Para a irmã Conceição Irmão Maneli Acompanhando esta programação Alô irmã Alice Que Deus abençoe a paz do Senhor Aleluia Filho Eu vou te honrar